O caso Lago Falcon foi alvo de estudos de vários peritos e é, sem dúvida, um dos casos mais misteriosos e fascinantes da ufologia. Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e hoje vamos conhecer a história de Stephen Michalak, testemunha de uma ocorrência ufológica de segundo grau, mais conhecida como o caso Lago Falcon. Os contatos imediatos de segundo grau são classificados assim porque deixam marcas inequívocas na natureza ou nos seres vivos. São os casos mais sugestivos de que o nosso planeta poderia mesmo estar recebendo visitas de civilizações extraterrestres. Mas, antes de iniciar, se você está curtindo os casos ufológicos aqui do canal, conta aí pra mim nos comentários. Aproveita pra se inscrever e ativar as notificações, assim você sempre será avisado da nossa chegada. E, claro, deixe aquele like de segundo grau aí. Então, vamos aos fatos! Stephen Michalak, homem de origem polonesa, mecânico industrial e geólogo amador, tinha 52 anos à época dos fatos, que ultrapassaram em importância a maioria dos casos clínicos relacionados com ufos. O evento ocorreu a 20 de maio de 1967, quando o sol estava a pino. O local da incidência está situado a cerca de 120 quilômetros a leste de Winnipeg, no Canadá. Michalak, como aficionado em geologia e buscando algum mineral de valor, quartzo e prata existentes ali na região, no dia da ocorrência, às 5 da manhã, já estava em pé pronto para garimpar. Ele trabalhou a manhã toda e almoçou por volta das 11 horas. Depois ficou ali lidando com suas ferramentas e eram umas 12 horas e pouco, quando algo lhe chamou a atenção. Ele olhou para o lado e viu um bando de gansos selvagens que se agitavam inquietos. Olhou para cima e no alto avistou duas luzes vermelhas que vinham em sua direção. Em ato contínuo, percebeu que as luzes eram dois objetos voadores bem estruturados, tendo em cima uma pequena elevação. As aeronaves baixaram lentamente na vertical. Um dos aparelhos aterrissou cerca de 50 metros de distância, enquanto o segundo, depois de ter pairado alguns instantes sobre o topo das árvores, alcançou o voo e desapareceu rapidamente por detrás das nuvens. O objeto pousado ficou ali uns 45 minutos. Stephen, sem preocupação nenhuma, pensou que era alguma máquina militar. Então, com cuidado, tentou observar o objeto pousado mais de perto. O objeto notou que sua cor sofria na parte central transformações parecidas com metal incandescente, que vai do vermelho vivo quando está fervendo ao cinza meio prateado quando começa a esfriar. Depois disso, percebeu também que o objeto não tinha nada em comum com as aeronaves da aviação tradicional. A espaçonave apresentava um anel periférico de 12 metros de diâmetro, em forma de cone achatado, em torno de uma cúpula central cuja base tinha estrias com vãos de 25 centímetros de comprimento. Debaixo dessa estrutura, havia nove painéis retangulares de 15 centímetros, com cerca de 25 a 30 pequenas perfurações, que ele, na hora, imaginou que funcionassem como aberturas de ventilação ou exaustão de ar. Na medida em que o UFO esfriou, a testemunha relata que sentiu um fluxo de calor sobre ela e viu o objeto pairando no ar. Disse ainda que havia um cheiro horrível de enxofre ou de motor elétrico queimado, e ao mesmo tempo, um zumbido como o de um motor acelerando ao máximo. Segundo Stephen, havia perto dos painéis de ventilação uma espécie de porta por onde passava uma luz violeta intensa, que, segundo ele, ultrapassava em potência o sol do meio-dia. De repente, Michalak ouviu de dentro da nave o som de três vozes humanas conversando. De maneira tranquila, a testemunha, que era poliglota, chamou pela primeira vez em inglês, em seguida falou em alemão, depois italiano e polaco, e ainda saudou em russo tentando atrair a atenção dos ocupantes, que, na verdade, ele não via, mas em vão. Não teve resposta alguma. Em seguida, com os olhos protegidos por óculos escuros, decidiu olhar mais de perto o que estava acontecendo dentro do estranho objeto. Com prudência, aproximou-se da porta da aeronave e viu pela vigia pequenas luzes multicoloridas espalhadas na parede circular interna, projetando raios de luz intermitentes, ora na horizontal, ora na diagonal. Em seguida, a curiosidade fez-o colocar a cabeça pela abertura da porta, tentando olhar para dentro. Para sua surpresa, a máquina estava vazia, e antes de continuar seu reconhecimento, a porta se fechou abruptamente. Com movimentos horizontais e verticais, atônito, mas agora convencido de que não tinha na sua frente um aparelho da aviação militar, sentindo-se ainda protegido com a luva que tinha nas mãos, tocou a fuselagem externa do objeto, que lhe parecia de aço cromado. Então sentiu um cheiro de borracha queimada, e notou que sua luva derretia ao toque da fuselagem, atingindo-lhe levemente os dedos. Naquele instante, a nave subiu ligeiramente, e houve uma explosão que expeliu uma substância que queimou parte de sua roupa. Logo em seguida, percebeu que as queimaduras vinham, na verdade, dos furos das supostas saídas de ar que ele tinha notado antes. Enquanto assustado, ele tentava apagar rapidamente o fogo na roupa, a aeronave rapidamente já estava acima da copa das árvores, e em uma fração de segundos desapareceu nas alturas, deixando no cenário um forte odor e chamas na mata ao redor. Mikalak relata ter ficado enjoado nessa hora, e sentindo as queimaduras no peito. Meio atordoado, enquanto voltava para o hotel, encontrou um policial que lhe ofereceu ajuda. Meio sem saber o que fazer, acabou recusando, mas mesmo assim o oficial relatou a ocorrência da seguinte forma. Por volta das 15 horas, eu estava patrulhando cerca de meia milha, a oeste de Falcon Beach, quando notei um homem a pé. Ele usava um boné cinza, jaqueta marrom, sem camisa. Gritou para eu ficar longe dele. Perguntei-lhe o motivo. Respondeu-me que tinha visto duas naves espaciais. Disse que eu poderia pegar alguma doença de pele ou radiação se tocasse nele. Não pude sentir cheiro de bebida alcoólica em Mikalak. Durante a caminhada de volta, Stephen vomitou quase que seguidamente. Quando chegou ao hotel, avisou a família que, alarmada, resolveu levá-lo ao pronto-socorro do hospital de Winnipeg. As queimaduras eram superficiais, tendo recebido tratamento médico desde o início. As feridas sararam em curto espaço de tempo. Outros sintomas, porém, surgiram, causando muita preocupação. Nos primeiros oito dias da internação, Stephen perdeu 10 quilos de peso, vitimado por intensa diarreia. Vomitou seguidas vezes a bilis. Teve a visão turva e sentiu tontura por vários dias. A equipe médica, formada por 27 especialistas, que ao todo o examinaram, dada a ocorrência extraordinária, empenhou todos os esforços para socorrê-lo e entender o que poderia ter acontecido. Foi essa equipe que, pela primeira vez, suspeitou de contato com materiais radioativos. Mas isso foi refutado pelo Centro Atômico de Pinaua, que analisou o caso. Fato é que, de modo curioso, sem qualquer medicamento específico, a saúde do doente apresentou melhora. Então, quando tudo parecia resolvido, eis que surgiu, de repente, a 3 de junho de 1967, uma forte coceira no peito, cada vez mais intensa. Até que, em 28 de junho, ele teve a sensação horrível de que milhares de criaturas invisíveis estavam lhe comendo a carne. Após o tratamento, a coceira desapareceu. Mas, na verdade, era apenas uma pausa, porque, dois meses depois, ela reapareceu. E, assim, esse estranho sintoma de algo desconhecido foi e voltou até o ano seguinte, em 1968. E isso era apenas o começo. Certo dia, quando trabalhava, sentia uma queimação intensa no pescoço e no peito, como se a garganta estivesse em chamas. Foi levado de imediato a uma clínica, onde verificou-se que seu corpo, na região exata das antigas queimaduras, apresentava um inchaço estranho, com grandes manchas vermelhas. Conduzido ao plantão médico, Mikalak foi vítima de um estranho fenômeno. Em 15 minutos, todo o seu corpo ficou roxo e inchado, de tal forma que era impossível para ele tirar a camisa. Outros especialistas, chamados ao leito hospitalar, onde se achava agora inconsciente, não puderam acreditar no que viam. E se disseram impotentes para diagnosticar um mal tão incomum. De modo estranho, os males que afligiam Mikalak desapareceram por completo à noite, sem qualquer intervenção médica. No dia seguinte, já reestabelecido e descansado, ele voltou para casa e foi recebido com alegria pela família, que atribuiu sua recuperação a um milagre. Equipe médica e peritos, sem nada concreto, levantaram três hipóteses para o caso de Mikalak. A primeira diz que ele teria sido queimado por ondas ultrassônicas. A segunda teoria tem que a doença seria uma reação térmica provocada por jato de ar comprimido. A última hipótese não exclui a chance de exposição à radiação gama 1, o que teria causado as queimaduras, a deterioração imediata na carne e na barriga e os vômitos verificados antes dos sintomas mais graves. Na verdade, os defensores dessa terceira teoria consideram que a decomposição da carne pode ser inclusive a causa do mau cheiro, desse cheiro de enxofre que ele próprio percebeu. E nas palavras dele, dava a impressão de que o cheiro vinha de mim mesmo. Apesar disso, essas diferentes teorias não podem explicar todos os exúrbios de saúde de Mikalak, nem o extraordinário e instantâneo inchaço em seu corpo. Tampouco a perda súbita de peso e as manchas vermelhas sobrevindas depois das queimaduras, nos mesmos locais. Os sintomas apresentados pela testemunha permaneceram inexplicados. Na clínica de Mayo, em Minnesota, onde Mikalak fez tratamento por conta própria, a equipe diagnosticou o caso como intoxicação química do sangue. Apesar de muitos céticos não acreditarem em Stephen, para os especialistas médicos, ele não era um caso de simulação. Meio que óbvio isso, não? Mas o relatório do Comitê Condon, um grupo financiado pela Força Aérea dos Estados Unidos, para estudar casos ufológicos, não corroborou o pensamento médico. Independentemente do pouco caso do comitê, outras pesquisas e investigações, bem como vestígios e sintomas físicos, são indícios valiosos que corroboram a suspeita de encontro alienígena no Lago Falcon. Várias situações são incorrigivelmente notáveis. Queimadura nas roupas da testemunha, em especial nas luvas, na camisa e no boné. Além disso, enquanto o paciente estava em tratamento, investigações oficiais tentavam descobrir vestígios da aterrissagem do objeto. Em 26 de junho de 1967, encontrou-se de fato uma área circular no chão de 15 metros de diâmetro, onde não havia vegetação. As amostras do solo colhidas e analisadas pelo Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá, a serviço da Força Aérea, revelaram a presença de radioatividade, que, segundo os peritos do governo, gente que sempre desqualificava a testemunha, seria oriunda da tinta fosforescente de seu relógio. Em 28 de julho de 1967, foi possível identificar o rádio 226, isótopo mais estável do rádio. Um metal alcalino terroso entre os mais radioativos conhecidos. Isso graças à Real Polícia Montada do Canadá, que novamente inspecionou o local. Em 68, novas pesquisas encontraram pequenas partículas de prata em estado puro. Ainda assim, o Comitê Condon desacreditou na história e foi corroborado por céticos que insinuavam que o próprio Mikalak teria colocado as partículas no local, para dar credibilidade à sua história. Aliás, esse tom de desmoralização da testemunha foi sempre entoado pelo Comitê. O caso Lago Falcon se tornou tão importante e controverso que as investigações jamais foram dadas por encerradas. E a pergunta que fica é, se quem acusou o Mikalak estivesse realmente convencido de sua impostura e não buscasse apenas calculadamente acobertar o fenômeno UFO, por que não processá-lo como fraudador? Evidente. Um tribunal de justiça juntaria provas e contraprovas, o que daria chances reais de o réu vencer a disputa sobre os UFOs e ter sua experiência dada como verídica. Isso descredibilizaria os tais especialistas, principalmente dos comitês de governos. Panos pretos, por assim dizer. Em suma, o caso Lago Falcon é ainda hoje um grande mistério repleto de controvérsias que a ciência não pode explicar. O que eram de fato aqueles sintomas incomuns? O que era aquela energia? Os que pretendiam desqualificar a testemunha tentavam esconder algo? Stephen Mikalak, por sua vez, ficou a vida toda em seu canto repetindo seus relatos originais a quem quisesse ouvir. E repelindo todas as afrontas até outubro de 1999, quando desencarnou aos 83 anos. Ele dizia sempre, não peço a ninguém que acredite em mim, mas eu sei bem aquilo que vi. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.